O curso está estruturado em três módulos que são interdependentes. Um dos módulos tem um foco muito relacionado à gestão de negócios do varejo e do mercado de consumo. Um outro módulo relacionado a marketing e finanças no varejo e um outro módulo relacionado a operações e recursos humanos. Então, como o próprio nome do curso traz varejo físico e online, nós temos uma série de disciplinas que contemplam tanto o mundo físico quanto o mundo online. Então, várias disciplinas, por exemplo, como estratégia, como gestão da inovação, insights do consumidor, mapeamento da jornada dos consumidores, varejo online e e-commerce. Toda essa questão relacionada aos marketplaces, marketing digital e também experiência de compra e visual merchandising, a parte de supply chain e logística no varejo, metodologias ágeis e liderança e motivação nas empresas. Legenda Adriana Zanotto